Eu também salvo e vejo uma paz em Jesus Amém? Glória a Deus que estamos aqui, né amados? Enquanto os muitos por aí, essas boas estão aí Na festa do Dano, né? Na festa carnal Nós estamos aqui buscando a salvação em nome de Jesus E Deus abençoe a Deus que vier aqui em nome de Jesus Buscar a palavra de Deus Receba em nome de Jesus Louvado seja Deus Louvado seja o teu nome, meu Pai Obrigado, Deus Vou estar aqui, eu falo a tua presença Se eu me queiro, se eu posso resignar A chuva que vem Lava minha alma A chuva que vem A cruz de Jesus O sangue que entra É em minhas veias Ele faz conhecê-lo Quem é meu Pai Pelas tuas feridas Eu pulo e ser salvo Eu pulo e ser salvo Esse sangue tem poder Não tenho poder Não tem poder Deixo o meu de lado Deixo o meu de lado Deixo o meu de lado Eu sinto a vida aí Lavar minha alma E curar o meu ser Sai de Deus que me fez Espírito seu Meu PNA tem o código Do vídeo de Deus Jogar de sangue Eu sinto a vida aí Lavar minha alma E curar o meu ser Sai de Deus que me fez Filho seu Meu PNA tem o código Do vídeo de Deus Oi Espírito Santo de Deus Nos fortalece o Pai Nos apoio do Deus Nos põe para todos os corpos Que possamos nos amar No nível do mal Pai Santo e na mão de Jesus Porque eu vou lutar Pai Santo Nos põe para todos os assisterosos Pai Santo Nos põe para todos os corpos Aleluia Jogar de sangue Eu sinto a vida aí Lavar minha alma E curar o meu ser Sai de Deus que me fez Filho seu Tchau Olá Eu sinto a vida aí Eu sinto a vida aí Lavar minha alma E curar o meu ser Sangue me deu o que me fez os filhos de Deus Meu mediado tem o código do Filho de Deus Louvado Senhor Palmas para Jesus Mais forte para o Pai Cláudia a Deus Que Deus te abençoe a Deus